oi gente do youtube eu vou fazer um especial de natal eu queria ta com roupa de natal mas só que não deu pra me botar roupa de natal eu não consegui fazer que eu to sem robux no momento então vamo lá eu vou jogar marretão até facile e talvez eu jogue um pouquinho de clube cuê pra vocês vale o ventilador que não ta tão frio assim que ta falando então vamo lá olha onde eu buguei minha gente eu entrei no jogo e esta bugada e olha onde eu buguei minha gente eu estou assim tu não mostra ou não esse café não ou não não É melhor deixar e depois quando eu desbugar aqui eu mato pra vocês. Olha como eu to gente bugada que eu se matei e agora não sei quando eu vou te bugar. Queria botar alguma coisa, sei lá, é um meme, mas eu não sei qual botar. Gente, já to no jogo e os irmãs só vai vir tava todo bugadão e ainda ta. Não sei tá escrito, Karina, até se fique capturado. Eu to assim mas, eu to na negócio mas to bugada. Eu to na capitula já. Não valeu, não valeu porque eu to bugada. Eu não tive como correr porque eu to bugada. Olha, eu acho que a marretona ta bugada também. Não sei não. Como ela me pegou se eu to bugada. E ela não to bugada. Não, só passar em cima dele tem que selar ele. E já é um especial de Natal. Já a minha noite de Natal chegou. E a marretona me pegou. E a marretona. Ah, quem é que me soltou? Uma menina me soltou, menina. Menina me soltou. E ela morreu. Me salva menina. A menina tá caída Ai ela Feliz Natal Feliz Natal Ai Ai eu vou congelar Ai Foge Foge Ai Pô eu tava Fugindo É que Eu não conheço esse mapa Então eu não sei muito como fugir Mas agora Eu morri Você sabe o que é festa de Natal? Aham É o que? É o nascimento de Jesus Agora dá Dá pra ver Ó eu tô expectando Olha que igreja gigantesca Boa sorte Ah Dá pra expectar Eu já tô fã do jogo Mas dá pra expectar Ó Coitado Azeio É É muito doido esse troço aí Não não A pessoa tem que ser mais horrível Tem que ser boa Não pode ser É Ela quando veio fazer o cafezinho Ela quando veio fazer o cafezinho Ela não tem O cafezinho tem nem Não tem nem Todo mundo tem que ter uma manhã Um macio Ai todo mundo macio Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal A marreta dela é de Cande A Cande de Natal Vou botar aí um meme de Natal Vou botar aí um meme de Natal A menina está sem blusa A menina está sem blusa Eu vivi mais E tem duas sem blusa Você casou novinha né? Ela morreu Não é porque morreu não Ele era uma pessoa Ela está de A marxatona está de blusa de Natal Ele me levou Ela está dizendo O Natal Foi de qual? Foi de qual? Foi de qual? Foi de qual? Umas crianças que se usaram Que foi de qual? E Aquela viagem para mim foi muito boa Eu com a criança no copo E aquela família ali doida A água foi capturada né? E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E 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 Socorro E 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 Paro aqui E 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 Então Gente O meu especial de Natal vai acabar por aqui. Eu já estou aqui no WhatsApp porque eu mandei um Feliz Natal. Meu grupo que eu adoro. Que É Esse aqui é bom demais, ó. Feliz Natal. Tô sumida do grupo, mas não... Ficou muito grupo. Feliz Natal, gente. Muita paz, prosperidade e saúde. Muitos anos de vida. Que vocês possam comemorar muito mais essa data. Não vou falar muita coisa aqui. Eu não sei o que falar. Nunca sei. Então, Feliz Natal. Vai comigo. É uma menina do meu grupo que estava sumida. É a Xuxa aqui. Ela é bem legal. Essa... Eu não conheço muito elas, mas elas estão do grupo também. Eu acho... Eu conheço essa aqui. Só essa aqui que eu acho que eu não conheço, mas conheço. É, gente. Vamos lá. E eu tô só com 15%. Então, por isso que não dá pra continuar. A. Então, né. Hum... O... Esse foi um vídeo do Natal especial. E Feliz Natal. Hum... Espero que tenham gostado do vídeo. Tchau. E... Fui. Tchau. Tchau.